Eu tô acelerando a educação. Tá certo, vamos subir, tá? Vamos subir que é mais... Ah, eu subi lá. Isso. Vamos subir lá que é mais emocionante, não é? É verdade. É que nem eu falei pra você, né? Eu ia te perguntar se você queria áudio hoje com emoção ou sem emoção. Mas como? Vamos subir. Mas como você, eu esqueci de te perguntar, eu já decidi por você. Decidi com emoção, certo? Sim. Vai voltando um pouquinho, né? Pra você equilibrar a coisa. Estamos aqui na aula da Marinês. É Marinês? O que é Marinês? É normal, né? A pessoa fala Maria Inês, não imita Marinês, né? É Marinês. É Marinês junto, né? Estamos aqui na aula da Marinês, cidade de Campinas, e hoje nós viemos aqui estacionar no Shopping Guatemi. Estamos subindo aqui nos... Mais, 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 mais um pouco. Falta o volante. Estamos aqui subindo aqui no terceiro piso aqui. Pode subir mais um, tá? Por aqui? Aham. Estamos indo aqui no terceiro piso. A pista daqui é muito legal. Isso. Dá um pouquinho de aceleração. E agora vamos entrar nesse aí, ó. A seta pra direita. Pode virando o volante. Isso. Você vê que você foi sempre de primeirinha, devagar, com calma, né? Pode virando aqui. E nosso treinamento de hoje é estacionar. Já vim sendo algumas aulas. Mas é o seguinte, ó. Nós vamos estacionar do lado daquele uno preto, tá vendo? Ah, tem. Isso. Então você vai ir mais afastada pra cá, ó. Dá seta pra esquerda. Dá seta pra esquerda. Isso. Mais afastada. Tem. Embreage até o final e para. Tem. Vai mirar o seu ombro aí no meio do uno preto, tá? Tem. Vai mais um pouquinho pra frente. E todo o volante pra esquerda. Muito bem. E agora você vai entrar até que você fique de frente com a vaga, tá bom? A mensura é que você ficar de frente com aquele carro prato, você para e depois dá uma volta e meia, certo? Até você ficar de frente com ele. Mais um pouquinho pra ficar bem alinho. Aí tá bom. Uma volta e meia. E agora é só colocar de profundidade. Facinho, né? Facinho. Não foi? Ficou perfeito. Ficou muito bem estacionado. Ficou certinho na linha. Deixa eu parar um pouquinho. Tio de bem? Tudo bem. Achou fácil? Achei. Só que eu faço. Ficou legal. As vagas são grandes, né? Vamos sair agora? Vamos. Agora pra sair, você vai sair com o carro reto. Até que, lembra das colunas? A parte do painel aqui, ó? Essa parte do painel passe da traseira dos carros dos dois lados. No caso aí é um lado só, né? Vamos. Sempre atenta atrás com os pedais que chocam. Sempre tem criança correndo, né? Essas coisas. Sim. Então, como que você tá fazendo os pedais aí que a gente tinha visto? Que é achar o ponto e parar o pé. Aí tá bom. Todo o volante pra esquerda. Porque nós queremos que a traseira do carro vá pro lado esquerdo, tá? E aí você vai dar ré, ou até chegar próxima do carro de trás. Ou até você conseguir ver todo o para-choque do carro da frente aí. Que não vai ter. No caso, não vai ter, né? Aqui na linha da fila. Mas é uma referência pra você. Agora já dá pra ver. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. No caso aqui, nós não temos carro atrás, né? Então, você pode ir mais um pouquinho. Aí, tá bom. Todo o volante pra direita. Coloca a primeira marcha. Saia no seu tempo. Pode ligar de novo. Bem devagarzinho. No press. Vai desvirando o volante até que o carro fique alinhado. Isso aí. Muito bem. Gostou de estar sendo aqui no shopping? É bom, porque quando choca, dá pra vir aqui. É, então. É, exatamente. Nós já fomos no Carrefour hoje estacionar. Como na outra aula também. Ó, vamos agora pra sair. Felipe, onde que eu saio? Na plaquinha de saída, ó. Tá? Perseguindo as plaquinhas de saída. Quando eu venho com... Nós estamos aqui no carro da Marinês, né? Mas quando eu venho com o meu carro, esses guardinhas aí meio que me perseguem. Não fica muito marcado. Bota o volante, tá? Mas sabe por quê? Por quê? E ele fala, uma vez parou e eu, falou assim, você não pode treinar aqui. Eu falei, mas se minha cliente vem estacionar aqui, como que eu vou treinar? Eu tô de óculos de sal, não. Eu estou treinando. É, uma vez parou. Ele parou aqui. Com o meu carro, né? Todo adesivado, tá? Aí ele falou, não, você não pode dar aula aqui. Eu falei, mas quem falou? Falei pra ele, quem disse? Meu carro é placa particular, meu aluno é habilitado e minha cliente quer vir estacionar aqui. E como é que faz? Você quer chamar seu gerente pra gente conversar? Aí ele falou, não, vai, termina o estacionário e vai embora. Aí todas as vezes que eu venho aqui, eles meio que ficam meio seguindo. Mas acontece. Com o carro do cliente não, né? Porque o carro não tá mostrando nada. E outra, hein? Então eu dou preferência pra vir com você. Melhor ver com você já que eu tenho que fazer. É. Tá certo, Ma? Tá de parabéns, viu? Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.